É, os pais do Marquinho vão se separar, aí a mãe dele tava perguntando como é que faz pra fazer o divórcio E ela falou que eles são casados com o caminhão de bens Caminhão? Porra, Daniela! É, mãe? Comunhão de bens, parcial, total Não, mãe, eles não tão querendo fazer catequese, mãe Ela tá perguntando como é que faz pra fazer pra dividir o caminhão entre eles Comunhão, não é caminhão Ai, mãe, vamos parar de discutir essa discussão, tá? Eu vou passar seu número pra ela Oi, Maria, parabéns, que essa data nunca mais se repita, que você seja muito... Nossa, filha, como assim? Essa data nunca mais se repita? Dá a impressão que você tá querendo que a menina morra? Não, ai, mãe, você não tá entendendo, mãe, como que ela vai fazer aniversário nessa mesma data? Tem que ser outra data, senão ela nunca mais vai ficar mais velha Você conhece a NASA, Dalila? Conhece a NASA? Não, mãe, não é a NASA, é a Nésia, a vizinha nossa aqui Dalila, eu vou passar o e-mail pra NASA ainda hoje Você precisa ser estudada pela NASA Mas mãe, por que você vai mandar e-mail pra NASA? Ela mora aqui do lado, vai na casa dela